Fala galera, bom dia a todos, bem-vindo ao canal de fogo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês. Vamos falar sobre reforço sul-americano? Eu vejo muitos nomes na torcida do Botafogo, de vários jogadores espalhados pelo mundo, não só aqui pela América do Sul, jogadores que já tiveram passagens em bons times do futebol europeu, só que, cara, o Botafogo não pode mais errar, né? O Botafogo, ele não pode trazer jogadores bons, não pode, tem que trazer agora esta classe, porque todos os clubes que concorrem com o Botafogo, tem esses jogadores diferentes, muito diferentes. Ah, ninguém vai falar que o Tiquinho é bom, o Vitor Sá faz uma função defensiva ok, que o Lucas Piazon tem a sua qualidade, que é até difícil, mas tipo assim, não é horroroso, horroroso como a gente já teve Zé Gatinha e companhia, mas são jogadores que não podem colocar o Botafogo num nível acima, né? O melhor jogador do Botafogo, no meio ofensivo, é o Tiquinho Lucas Fernandes, né? O Eduardo tá machucado. Agora o Botafogo precisa de jogadores diferentes. E nesses últimos dias, eu ouvi muito falar no Farabé, né? Veio aqui no Maracanã, jogou de cabeça em pé, bateu o pênalti, fez o pênalti, há muito tempo, é o principal jogador do Independiente Del Valle, e o Botafogo se traz o Farabé, mostra pro seu torcedor, cara, estamos aqui, né? Já se falamos muito de Daniel Ruiz, Daniel Ruiz foi pro Santos. Hoje, quem tem um poder aquisitivo maior? Botafogo ou Santos? Hoje você veio falando de Coutinho, Corinthians, outra aqui, outra ali, Marcelo no Fluminense, e o Botafogo parado, né? Porque a gente, às vezes, fica preocupado, ah, não, mas já tem o Marçal. E se o Marçal se machucar? Ah, já temos o Tiquinho. E se o Tiquinho ficar suspenso, como vai ficar agora? Então, quando você tem um time, você precisa montar um elenco, pra quando algum jogador se machucar, sair, for negociado, você tem um jogador minimamente à altura do que saiu, né? A gente precisou do maturrecimento no jogo contra o Sergipe. Na oportunidade que ele teve, nas oportunidades que ele teve, ou ele tentou fazer o passe, ou ele perdeu a finalização. Por quê? Porque tá no elenco. Quando o jogador tá no elenco, uma hora vai jogar. É isso. Hoje tem Botafogo e Resende, e a gente vai falar muito sobre esse jogo nos próximos vídeos. Peço sua inscrição e peço seu like. Valeu!